A Palavra de Vida Eterna Nos Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículos 19 a 26 Naqueles dias aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia embora não pregassem a Palavra a ninguém que não fosse judeu Contudo, alguns deles habitantes de Chipre e da cidade de Sirene chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus E a mão do Senhor estava com eles Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém Então enviaram Barnabé até Antioquia Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido ficou muito alegre E exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé E uma grande multidão aderiu ao Senhor Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo Tendo encontrado Saulo, levou-o à Antioquia Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja E instruíram uma numerosa multidão Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos Irmãos e irmãs Justamente No ambiente Que era de paganismo Quando alguém toma a iniciativa Certamente conduzido pelo Espírito Santo De anunciar a palavra para pessoas que vinham De outras práticas Mas que acolhem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Acolhem o Evangelho Ali Os cristãos receberam este nome pela primeira vez Barnabé Um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé Depois ali ele encontrou Saulo Aquele que tinha se convertido E os dois passaram tempo em Antioquia Para formar as pessoas na fé O Espírito Santo transformou o próprio Paulo E ele se torna pregador da palavra É muito interessante Como as primeiras comunidades cristãs Logo começaram a se espalhar através Das viagens daquelas pessoas E alguma perseguição que aconteceu em Jerusalém A igreja cresce para todo lado Como acontece também em nosso tempo É uma comunidade que nasce É uma paróquia que cresce É um movimento apostólico que evangeliza Que espalha a Boa Nova por todas as partes É um grupo diferente que surge São pessoas que se convertem Essa é a vitalidade da igreja É bom enxergar isso Neste tempo pascal É a igreja que cresce Que se espalha E nós precisamos fazer festa Em nosso coração E participar deste mesmo movimento Tornando-nos também Anunciadores Porque ganhamos o nome de cristãos É a palavra de vida eterna